No vídeo de hoje eu vou falar sobre uniões e paredes. Então, basicamente, o que a gente faz caso as paredes tenham se unido de uma maneira que eu não quero? Como a gente faz para configurar isso? E também, como que a gente faz caso a gente não queira unir duas paredes? Eu estou aqui com o Revit aberto, com um projeto em branco, e vou começar, então, a modelar algumas paredes, tá? Então, para isso, vou dar WA no teclado, e aqui na minha lista apareceu essa parede aqui de alvenaria. Bom, então eu vou clicar aqui num ponto, posso clicar aqui em outro, e a gente já modelou, então, essa nossa parede. Bom, digamos que agora eu queira trocar, né? Não quero que essa parede aqui da lateral tenha 25 centímetros, e sim 15 centímetros. Eu posso, basicamente, vir aqui, dei um ESC antes, clico aqui e coloco uma parede, então, de 15 centímetros. E a partir do momento que eu clicar aqui e modelar essa outra parede, como essas duas paredes, elas têm exatamente os mesmos materiais em todas as suas camadas, elas já vão se unir automaticamente, certo? Mas o vídeo de hoje, o objetivo principal, não é essa união aqui que eu estou falando para vocês. Vou vir no 3D aqui também, então, vou dar 3D, que é um atalho que a gente colocou, para a gente acessar a vista 3D, senão é só a gente vir aqui e clicar duas vezes no 3D. Bom, então, aqui estão essas nossas duas paredes, e aqui estão as paredes em planta, então, vou dar um WT, e vou conseguir visualizar tanto em planta quanto no 3D. Digamos que essa parede aqui, ela é um pouquinho mais para baixo, tá? Ela tem um muro. E agora, né, ela se configurou dessa forma. Essa daqui está vindo até aqui, e depois essa parede, ela vem na lateral. Como que eu faço agora, caso eu queira, que essa união seja ao contrário, né? Ao invés de elas estarem dessa forma, elas estarem dessa forma aqui. É só a gente vir aqui na aba Modificar, e aqui a gente vai ter, então, Uniões de Paredes. Então, vou clicar aqui nesse ícone, e agora a gente precisa ir na base dessa união que a gente quer alterar, tá? Então, nesse caso, vou vir aqui, vai ficar esse quadrado, vou dar um clique, e quando eu fizer isso, aqui na nossa barra, vão aparecer algumas opções. Então, aqui está Configuração, Anterior e Próximo. Conforme eu vou clicando aqui em Próximo, notem o que vai acontecer aqui, ó. Ela alterou. Então, dessa forma, a gente pode modelar livremente, e depois a gente só vem aqui e altera aqui para Próximo, que ela vai dando qual é essa melhor configuração. Aqui, é claro, né, a gente só está com duas paredes, mas se a gente tivesse várias paredes, ia dando todas as possibilidades de uniões entre elas, a gente indo nesse comando, tá? Então, é bem útil para esse tipo de situação. Além, né, dessa configuração, de a gente conseguir ir indo próximo aqui, de elas se unirem pelo topo, tem também a opção de elas fazerem um chanfro, né? Então, se eu clicar aqui, elas vão unir, então, através de um chanfro, que é uma outra possibilidade, certo? Aqui a gente também consegue ver, ó, que elas acabaram ficando assim, através de um chanfro. Vou clicar aqui mais uma vez. Vou voltar aqui na opção de topo. Aí. Agora sim. E ainda a gente vai ter aqui uma outra opção, que é colocar no esquadro. Quando as paredes, elas estão as duas a 90 graus, como é esse caso aqui, a gente colocar como colocar no esquadro ou topo vai dar na mesma, não vai dar diferença nenhuma entre essas, entre esses dois tipos de uniões. Isso daqui vai valer quando a gente tiver uma inclinação, tá? Então, eu vou fazer agora para vocês conseguirem entender o que eu estou falando. Então, eu vou dar um ask. Vou clicar aqui nessa parede e vou pegar aqui por esse ponto e vou jogá-la um pouquinho para cá. Aí. Agora elas têm um ângulo entre elas. E para essa configuração que eu vou fazer, elas nem precisariam estar com alturas diferentes. A gente conseguiria também fazer esse ajuste se elas estivessem só se unindo assim, né, com o ângulo com a mesma altura, tá? Então, agora eu vou vir aqui em modificar mais uma vez. E vou vir aqui em uniões e paredes. Vou clicar aqui. E agora, ao invés de colocar essas duas opções, né, que a gente já viu, a gente vai colocar, então, colocar no esquadro, tá? Então, o que vai acontecer quando a gente coloca essa opção de colocar no esquadro? Uma dessas paredes, ela vai ficar reta, tá? Então, aqui, ó, essa parede aqui ficou reta e eu ainda consigo vir aqui no próximo e essa outra vai ficar reta, tá? Então, vai ficar ela inteira e depois vai virar essa com ângulos. Não vão formar aquele ângulo, tá? Então, deixa eu vir pra cá. Tem ainda esta opção, né, mas ela só vale pra quando a gente estiver trabalhando, de fato, com um ângulo entre essas paredes. Bom, beleza. Vou até dar um S agora aqui. E agora, se eu não quiser, né, que essas paredes efetuam essa união entre elas, porque se eu der um WA aqui mais uma vez e eu modelar aqui uma parede, tá? Vou acabar deletando até essa parede aqui, dar D. Vou dar WA. E aqui na lista, então, vou pegar, pode ser uma parede de gesso. Vou selecionar ela aqui e vou modelar ela chegando, né, aqui nessa parede de alvenaria. E eu vou dar ESC agora duas vezes pra sair desse comando. E aqui, ó, como vocês podem ver, tá aqui a nossa parede de gesso e aqui a parede de alvenaria. Quando a gente cria essas paredes aqui dentro do Revit, a gente estabelece quais vão ser as camadas de cada uma dessas paredes, tá? Então, essa parede aqui de alvenaria, a gente tem aqui nessa parte cinza, ela tá representando, então, a parte do tijolo. E depois aqui, a gente vai ter o chapisco, o embolso e o reboco. Aqui nessa parede aqui de gesso, vai ser exatamente a mesma coisa. Nesse caso, essa camada aqui cinza, ela tá representando, então, a estrutura dessa parede. E depois a gente vai ter aqui as placas de gesso. Só que o que tá acontecendo aqui é que, geralmente, né, quando a gente vai colocar uma parede de gesso, ela não vai ir até lá na alvenaria. A gente vai colocar, né, essa parede, muitas vezes, já vai tá rebocada a parede de alvenaria e a gente vai chegar, então, com essa parede de gesso. Até quando a gente tá fazendo, por exemplo, uma sala comercial, a gente tá subdividindo toda ela com paredes de gesso, a gente vai chegar, então, com essas paredes de gesso na parte do reboco dessas paredes de alvenaria. Tá? Então, como que eu faço aqui pra elas não se unirem dessa forma, porque essa parede e essa parede, por elas serem paredes, elas unem os seus núcleos automaticamente, tá? Que é essa camada aqui, delvenaria, né, do tijolo, nesse caso, e essa camada aqui da parte da estrutura. Bom, então, se eu não quiser que elas efetuem essa união, a gente vai ir exatamente no mesmo lugar. Eu vou vir aqui na aba modificar, vou vir aqui em uniões e paredes, e vou clicar aqui. Agora, aqui na direita, vocês vão ver nas opções que a gente tem essa opção de não permitir a união, tá? Então, além da opção de permitir, a gente tem a opção de não permitir a união. Quando eu faço isso, agora eu posso até dar um ask, notem que ela até ficou aqui meio estranha, né, a gente tem que ajustar ela, mas é só clicar aqui nessa parede, trazê-la pra trás, e agora ela não tá unindo com essa parede aqui. Inclusive, né, quando eu clico nessa parede, vai ter esse símbolo que a gente não tinha antes. Daí agora, caso, né, eu queira que volte a unir essas duas paredes, eu não quero mais manter essa configuração, é só eu clicar aqui, que elas vão voltar a unir uma com a outra. Certo? Então, essa foi a nossa dica de hoje sobre uniões de paredes. Uma das ferramentas que a gente usa bastante aqui no Revit, né, são as paredes, então é importante a gente saber todos esses detalhes em relação a elas. Qualquer dúvida que ficou, podem comentar aqui embaixo, que a gente vai ficar, então, muito feliz em responder. Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí